Nessa aula de hoje vou te mostrar como inserir uma imagem dentro do Word Vamos para o menu inserir como nós estávamos aqui E aqui nós temos imagem Você clicando com o botão esquerdo do mouse Você pode colocar uma imagem do seu dispositivo E pode colocar uma imagem também online Se você clicar aqui vai direto para a página do seu computador Onde você pode escolher uma imagem Eu vou clicar aqui, vou dar um clique em cima da imagem e vou inserir E a imagem veio para cá Eu não consigo mudar a imagem de muitas formas aqui Mas nós vamos ter uma aula onde você vai conseguir imprimir Onde você vai conseguir posicionar toda a imagem Aumentar o tamanho aqui eu vou conseguir um certo tamanho E você vai conseguir aumentar a imagem bem melhor aqui Eu acho que eu vou te mostrar isso aqui no decorrer do vídeo, tá bom? Vamos lá E aqui nós podemos inserir a imagem no computador Como eu te falei, podemos colocar uma borda nela Quando você clica em cima da imagem vai aparecer essa Esse menu aqui que é formato de imagem Aí eu consigo colocar bordas em minhas imagens Olha só Aqui já ficou até espelhado Que eu acho muito legal Olha só E agora eu vou aqui, ó Em Inserir Eu clicando em inserir Eu vou em imagem E aqui eu consigo colocar uma imagem online Vou clicar aqui Vai aparecer uma barra Onde eu posso fazer a pesquisa aqui Eu vou colocar aqui O Word Cliquei em cima Vou dar um entre aqui Já foi pesquisar E aqui apareceu algumas imagens relacionadas ao que eu pesquisei Eu dou um clique em cima da imagem que eu quero E vou em inserir E ela está carregando aqui Para a página de trabalho A área de trabalho do Word Aqui está escrito Baixando a imagem Vamos esperar um pouco Enquanto termina de baixar aqui Se inscreve no canal Aproveita e se inscreve Para você não perder nenhum vídeo Como esse aqui, tá bom? Vamos falar muito sobre o Word Aqui já inseriu a imagem E já apareceu a imagem aqui, ó Ela ficou em cima Justa Ela ficou bem em cima da outra imagem Mas nós já temos aqui a imagem Agora Eu vou deixar o vídeo curto Vou ficar por aqui Lembrando que nós temos alguns links Aí na descrição do vídeo Você pode estar assistindo os outros vídeos Relacionado a esse assunto Que já foi feito anteriormente Se inscreve para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Vamos se ver lá Valeu!